Barata é no barateiro. Olha, quanto que é o pretinho? Somente R$ 25,99. R$ 23,00 ele vai fumar. Olha esse kit aqui. Quanto que é? Esse aqui? R$ 13,99. Você tá engasgado, meu filho. Fala mais rápido, mais alto. Mais rápido. Na promoção, tá R$ 15,99. Tá bom, vamos lá. O extintor de 1kg. Olha só, você que tá assistindo o Pense Alto, tô R$ 95,00, 5 anos. Olha esse pra sua van. R$ 180,00, 3 anos, 4 kg. Olha o de caminhão, R$ 120,00. Olha só esse tapete de carpete, R$ 35,00. Olha, com o nome do seu carro. Olha os tapetes comuns, R$ 15,00. O senhor baixou o valor do tapete? Quem manda aqui sou eu. Faço o que eu quero, meu filho. Eu sou o gerente aqui ou não sou? Olha aqui. Dá uma olhada tudo. Olha as calotas, dá uma olhada a partir de R$ 20,00, jogo. Olha que barato, todos os modelos de calota. É o cara mais que tem calota do estado de São Paulo. Não tem mais calota aqui do que a fábrica. Rua Jair Pérez, R$ 305,00. E o telefone é 011-4587-7022. E o site barateiroacessórios.com.br. Olha só, meu filho. É barato demais. Então vem você também para... O Barateiro. A loja que ama você. Vem pro Barateiro. Vem.